Uma gambiarra que aumentou o desempenho de um canal de aquisição em 113% e diminuiu o corno de job de 4 horas para 30 minutos. Seja bem-vindo a mais um episódio do GambiCast. Eu sou o Enzo, Product Manager aqui no GLA e a gambiarra escolhida de hoje foi enviada pelo Hugo, que é a Head Growth lá no The News. Inclusive o Hugo já teve uma gambiarra gravada na primeira temporada do GambiCast. Se você ainda não viu, vamos deixar o link aqui na descrição. O The News é um grupo de mídia que contém alguns cadernos de newsletter, sendo que o principal possui mais de 2 milhões de leitores. A proposta da newsletter é deixar o leitor informado sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo em 5 minutos, sempre de um jeito leve e descontraído. O The News precisava resolver um problema em relação ao seu principal canal de aquisição que estava atingindo seu platô. Como consequência, eles tiveram que desenvolver um novo canal. Como possui uma meta agressiva de crescimento mês a mês, o canal de influenciadores passou a fazer sentido, porque alguns grandes influenciadores já estavam indicando o The News só para ganhar uma caneca. E aqui já veio um aprendizado interessante, porque eles tiveram a ideia de fazer um novo canal de aquisição analisando os dados de um já existente. Foi aí que eles se perguntaram, e se a gente criar algo estruturado para aumentar o incentivo para essa galera que tem uma audiência grande e qualificada? Resumindo um pouco esse pedaço da história, eles chegaram a testar uma primeira versão do canal, totalmente manual. Mesmo assim, gastaram horas com o processo de recrutamento e seleção de influenciadores que querem indicar a newsletter. O canal de influenciadores gerava resultado e foi validado. Mas eles não conseguiam escalar por conta do processo ser extremamente manual. Se não fosse por causa da gambiarra, seria inviável ter a estratégia rodando no momento em que foi criada e escalar no tamanho que ela está hoje. Trazendo um pouco mais de contexto, depois de entender e mapear todas as etapas do processo, o time entendeu que a única coisa que não dava para automatizar era análise e conclusão se o influenciador tinha ou não te fit com o The News. Para as demais etapas, o time começou a buscar ferramentas e formas para automatizar todo esse processo. E aqui vem outro aprendizado interessante. Antes de querer fazer gambiarra pela gambiarra, mapeia todo o processo e as etapas envolvidas. Com isso fica muito mais fácil identificar o que é e o que não é possível de automatizar. Vamos entender mais sobre a gambiarra que ajudou eles a escalar esse canal. No final de toda a edição do The News, tem um CTA para os influenciadores clicarem num link e preencherem um Google Forms para se candidatarem para ser um influenciador da marca. Clicando no link, a pessoa acessa o formulário, onde vai ter a explicação de como funciona o programa e terão os campos para preencher e aplicar para se tornar um influenciador. Assim que a pessoa clica em enviar no formulário, um novo card é criado automaticamente numa coluna dentro de um quadro do Trello, que o time do The News administrava. Nessa coluna, estavam somente quem enviou o formulário. A partir daí, entra o processo manual feito pelo time do The News, de aprovar ou recusar o influenciador. Caso o influenciador seja aprovado, o time do The News move o card para a coluna Aprovados, que tem um trigger para um disparo de e-mail automático dizendo que ele foi aprovado e com o link de um outro Google Forms para ele preencher informações restantes e se cadastrar no programa. Ainda nessa etapa, também tem um e-mail de follow-up que é disparado caso passem 7 dias e o influenciador não tenha se cadastrado no programa. Uma vez que o influenciador envia esse formulário de cadastro para o programa, o card dele no Trello é movido automaticamente para uma coluna que ativa um trigger de disparo de e-mail de on-board, que contém todas as informações do programa, link de indicação único para ele poder compartilhar e até o link do grupo no WhatsApp, onde ele consegue ter todas as informações junto do time do The News ali. Caso o influenciador seja recusado, o time do The News move o card para a coluna Reprovados, que terá como trigger um disparo de e-mail automático informando que o influenciador foi recusado. Dois pontos que vale a pena ressaltar de todo esse fluxo é de que todo o disparo dos e-mails era feito via Gmail mesmo, pela API do Gmail. E o segundo ponto é de que a única etapa manual desse fluxo era de aprovação ou não dos influenciadores. Pausa nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores incríveis. O primeiro é o nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feito pela nossa querida Kafa Inarme. O Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental, seja para o esporte, para trabalhar ou até mesmo para fazer suas gambiarras. A segunda patrocinadora é a Fikion, uma plataforma que integra todo e qualquer sistema que você use, de marketing e vendas até o financeiro. Se você quer automatizar processos e ter os dados fluindo entre ferramentas, a Fikion é uma plataforma ideal e com um diferencial muito grande de outras ferramentas que vemos por aí. O time deles vai construir as integrações para você e num tempo bem curto. Tem link aqui na descrição para as duas. Essa gambiarra fez com que o DNews pudesse escalar esse programa e ter resultados bem satisfatórios. Dá uma olhada. Eles tiveram um crescimento de 113% no desempenho do canal no primeiro trimestre de 2022. E além disso, também teve uma redução de 3 a 4 horas por semana de trabalho manual para apenas 30 minutos. Só recapitulando então as ferramentas que foram utilizadas durante essa gambiarra aí, a primeira delas é a principal aqui que é mais citada no GambiCast, que é o Integromat, ou o Make, como você quiser chamar. Foi usado justamente para você conectar as APIs ali e fazer essas integrações. Foi usado o Trello, que era para fazer justamente a gestão ali dos leads de influenciadores ali que se cadastravam no programa. Foi usado o Google Forms e o Gmail ali, tanto para os influenciadores se cadastrarem também para fazer o envio dos e-mails. E por fim, foi usado uma ferramenta que chama Grow Surf, que ela serve justamente para fazer a gestão ali do programa de indicação. Então eles usavam tanto para gerar o link único ali para o influenciador e tanto para acompanhar os números dele ali. Lembrando aqui do aviso final, as gambiadas que a gente apresenta aqui no GambiCast, elas têm muito mais o intuito de te inspirar. Nesse caso aqui do Hugo, o que fica de principal lição é entender todo o processo e as etapas que precisam ser feitas e analisar o que dá para ser automatizado e o que precisa ser feito de forma manual, que exige ali um ser humano por trás, analisando e fazendo alguma coisa operacional. Se você gostou desse episódio, deixa o like aqui embaixo. E se você quer ver mais gambiarras ou conteúdos voltados para líder de marketing growth, já se inscreve aqui no canal. Até o episódio da semana que vem.